Olá! Você tem transtorno de ansiedade? Tem síndrome do pânico? Ontem, o padre... Qual que é o nome do padre mesmo que você gosta, Maria? Fábio de Melo! Ah, bonitão, né? Que lindo! Padre Fábio de Melo. Ele falou que está com pânico. Isso acontece, gente, com milhares de pessoas. Eu já tive, há uns anos atrás. Aliás, eu estava gravando uma novela. Aí eu acordei à noite. E é uma coisa que aparece assim de uma hora para a outra. E é uma coisa, uma sensação terrível. Uma sensação de morte. De você que é preencher com alguma coisa que você não sabe o quê. É um aperto na cabeça. Um suor nas mãos. O coração bate, parece que vai sair pela boca. Isso pode acontecer com muita gente. E muita gente esconde atrás disso, achando que é fraco e que não deve falar para ninguém. E eu queria dar os parabéns para o padre Fábio de Melo, que chegou e falou. Eu estou com síndrome do pânico. Estou tratando. Ele vai ajudar muita gente. Ele é um padre, mas ele é um ser humano também. Ele tem seus conflitos, ele tem suas dores, ele tem suas fraquezas. Como qualquer outra pessoa. O padre Marcelo não teve uma ocasião, também que estava com depressão, e chegou e falou, assumiu. Pois é. Isso que é importante. É a gente assumir aquilo que nós temos e tratar. Simples assim. Tem tratamento. Você sabia que a falta de vitamina D, magnésio, pode provocar síndrome do pânico, ansiedade e até depressão? Olha, eu queria indicar hoje um tratamento para vocês totalmente natural. Agora, muda o seu hábito alimentar. Procura fazer yoga também, que é muito legal. Porque yoga vai ajudar você a ter mais controle das suas emoções. Trabalha a sua parte respiratória e melhora a oxigenação do cérebro. Então, yoga é fundamental. A acupuntura também ajuda muito. Prática de atividade física. Mudar o hábito alimentar, que eu acabei de falar agora. Tirando café, tomando café só de manhã, chá verde, nem pensar, guaraná em pó, nem pensar. Tudo que for energético, piora. Refrigerantes. Tem uma alimentação mais rica em castanhas. Bastante castanhas, por causa dos minerais, zinco, manganês, tudo isso. Bastante castanha. Comer pelo menos quatro castanhas todos os dias. Bastante frutas. Muita maçã. Come bastante maçã, que a maçã também faz muito bem. Usa alimentos integrais, também que ajuda muito o seu humor. E eu queria indicar para vocês a cápsula de abacate. A cápsula de abacate, ela tem uma quantidade enorme de magnésio. E o magnésio é fundamental para doenças emocionais. Porque a falta do magnésio provoca tudo isso. Além de ter magnésio, a cápsula do abacate, tem ômega 3, 6, 9, luteína. É ótimo para o coração, para a memória, para o humor. E você vai associar com a vitamina D. Então, você vai tomar uma cápsula de óleo de abacate com uma cápsula de vitamina D, depois do almoço e depois do jantar. A vitamina D tem estudos que mostram que ela é excelente para ansiedade, para depressão, para memória, até para mal de Alzheimer. Não é só para os ossos, não. É ótimo também para o coração. E você vai associar, que eu já misturei aqui, ó, extratos fluidos. O que são os extratos fluidos? São os extratos concentrados a 100% de ervas. Você vai usar 100 ml de extrato fluido de perico, 100 ml de extrato fluido de tilha, 100 ml de extrato fluido de mulugum, 100 ml de extrato fluido de verbena, 100 ml de extrato fluido de jasmin, 100 ml de extrato fluido de camomila, 100 ml de extrato fluido de alecrim E 100 ml de extrato fluido de lúpulo Vai misturar tudo aqui E vai tomar uma colher de sopa 3 a 4 vezes por dia Pode ser em meio copo de água Ou pode ser também no chá de hortelã com camomila Olha, o meu já está misturadinho aqui Para adiantar Eu vou colocar uma colher de sopa aqui Misturar bem E tomar Dessa forma você vai melhorar Não só o pânico Mas você vai melhorar também a ansiedade O transtorno de ansiedade Tem gente que não tem pânico Mas tem ansiedade Pode fazer o mesmo tratamento Porque a ansiedade também é terrível Aquela pessoa ansiosa Sofre por tudo Não consegue dormir Tudo está acontecendo com aquela pessoa Porque ela não sabe esperar o momento certo Você tem alguma dúvida? Quer saber onde você pode encontrar esses produtos? Entre em contato com a gente 011-99162-9753 Esse é para mandar uma mensagem Mas se quiser ligar também pode 011-99162-9753 Se preferir ligar Pode ligar Para 011-2950-2304 Faça uma mudança radical na sua vida Olhe um pouco para você Pega um livro, vai ler Faz terapia Fala para você Eu sou a pessoa mais importante desse mundo Eu me amo Eu quero sair dessa E eu tenho certeza Que você vai sair Entregue a sua vida na mão de Deus Porque neste momento É muito importante A oração A oração Realmente alivia muito as nossas dores E resolve muito Mas faça tudo o que você puder fazer Eu queria convidar você também Para entrar no meu canal no Youtube Só você entrar lá Canal André Rezende E se inscrever Rezende com S Um abraço para todos E boa melhora E aí Liga E aí E aí Obrigado.